Ainda não começou a gravar. Bom, já está gravando a aula. Então, a partir de agora, a gente está iniciando realmente a aula. Como eu já disse, essa aula vai ser, perdão, posteriormente compartilhada. Entretanto, eu acho que mesmo essas aulas estando lá no YouTube, eu acho que vocês devem sempre participar para marcar a presença de vocês. Lembre-se, vocês têm que entrar e escrever presente. Isso a pró-reitoria de graduação vai considerar a presença oficialmente. Depois a secretária do departamento vai pegar isso daí e vai contabilizar a presença de vocês. Tá bom? Bom, como eu estava dizendo, não deixem de participar também, não só para marcar a presença. Porque é uma hora da gente interagir. Então, na hora que eu começar a colocar o conteúdo para vocês, cada cinco minutos eu vou parar, aproximadamente, né? Eu vou parar e a gente vai conversar, vai tirar dúvidas, vai interagir. Eu acho que todo mundo aproveita um pouco mais. Eu acho que é para isso que serve uma live, até onde eu consigo entender. Tá bom? Vídeos. Eu vou... Eu tentei passar numa aula de pós agora há pouco um vídeo e não foi legal. Teve muita falha na transmissão para vocês do vídeo. Eu tenho a impressão que é muita informação para ser transmitida por essa plataforma. Então, eu pretendo colocar os vídeos no YouTube, eu não fiz isso ainda. E aí, na hora que eu for apresentar um exercício resolvido, uma coisa assim, eu vou falar, ó, pessoal, acessa... Eu vou colocar para vocês aí no... Aqui mesmo na barra de mensagens, né? O link e vocês vão poder assistir o vídeo aí na casa de vocês, onde vocês estiverem. Tá bom? Porque a aula vai ser composta, basicamente, dos meus slides, né? Mas não somente. Eu vou ter algumas resoluções de exercício filmadas. Eu acho que dá uma dinâmica melhor para a aula. Tá bom? E é claro que vocês vão poder depois ver isso em detalhes em casa, mais tarde, se for alguma dúvida. Tá bom, gente? Alguém teria alguma dúvida a respeito da maneira como a gente vai fazer essa EAD? Esse EAD... Ou eu posso começar a aula? Usem o chat, por favor. Tá bom? Tá bom? Tá bom, nós estamos com 41 pessoas, né? Então, a gente pode dizer que uma boa parte da turma está participando. Então tá, então vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução dos fluidos em movimento. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Pode ser que demore um pouquinho para todo mundo receber. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela inteira, tá? Não esqueçam de desligar o microfone. Pessoal que chegou por último, desliguem o microfone. E outra coisa, não esqueçam de escrever presença, tá? Levam presença aí no chat para marcar a presença de vocês e desliguem o microfone. Utilizem o microfone por uma questão, assim, muito especial, tá? Algum recado que tem que me dar. Aconteceu alguma coisa, né? Começou a Terceira Guerra Mundial? Sei lá, vocês me avisem, tá? Pelo microfone. Mas, de resto, tentem utilizar o chat, tá? Inclusive, isso é registrado. Depois pode ter alguma pergunta que eu possa ver depois e te responder posteriormente, entendeu? E o pessoal que chegou por último, não esqueçam de escrever presente, né? Para você registrar sua presença no relatório final, tá bom? Bom, então, assim, a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte. Vocês estão vendo a tela? Vocês conseguiram, é... Estão vendo a minha tela? Porque eu compartilhei a minha tela, né? Tá. Que bom. Que bom. Então, eu vou dar início à aula. Nós vamos falar hoje sobre introdução aos fluidos de movimento, tá? Como eu estava dizendo... Opa, deixa eu ocultar aqui. Como eu estava dizendo na sala de aula, né? Agora, sim, começa o curso de mecânica dos fluidos, tá? A hidrostática é uma disciplina importante. Uma disciplina importante, que encontra inúmeras aplicações. Entretanto, na hidrostática, o próprio nome diz, o fluido está estático, né? Então, não há uma complexidade maior na análise dessa interação fluido-estrutura, né? Basicamente, você tem carregamentos de pressão, né? Que variam linearmente com a profundidade. Pessoal, não esqueça de desligar o microfone, tá? Isso não me atrapalha aqui. São muita gente ligada ao mesmo tempo. Como todos os microfones ligados, seria impossível dar aula. Então, pessoal, continuando. Agora não, agora é diferente. Agora os fluidos podem se movimentar. Vai existir movimento relativo entre camadas de fluido, entre fluido e estruturas. Então, agora o grau de complexidade dessa interação fluido-estrutura é muito maior, tá? E agora, sim, a gente pode dizer que se inicia, de fato, a mecânica dos fluidos, esse curso de mecânica dos fluidos. Bom, uma das coisas que a gente vai estudar para compreender a mecânica dos fluidos é a cinemática do movimento dos fluidos, né? Ou seja, como é que a gente descreve a posição de um fluido, a sua velocidade, a sua aceleração, né? E como que essa análise é feita, né? A gente vai, por exemplo, definir e analisar campos de velocidade, campos de aceleração, né? A gente pode, por exemplo, analisar, fazer uma análise lagrangiana, né? Do movimento de um fluido, considerando que ele é composto de inúmeras partículas, né? Essa seria uma análise lagrangiana, que vocês já conhecem, vocês já utilizaram na física. Quando você, por exemplo, pega uma esfera de massa tal, solta ela, segundo um certo referencial, sujeita a um campo gravitacional, e você quer saber qual a velocidade dessa esfera em queda livre, dali 4 segundos, entendeu? Essa é uma típica descrição lagrangiana, né? Porém, em fluidos é um pouquinho diferente. Muitas vezes a gente prefere analisar os escoamentos segundo uma abordagem oileriana, que é um pouquinho diferente, que exige que a gente considere a existência de um campo, né? Então, quando eu estava me referindo à descrição lagrangiana, eu me referia a você seguir uma partícula, né? No tempo apenas. Ou seja, você marca ali a posição no espaço, com seu vetor R, por exemplo, de posição, e verifica como é que essa posição varia no tempo, né? Isso é uma... eu tenho certeza que é um conceito que vocês dominam, né? A velocidade passa a ser uma função temporal somente, né? Porém, em fluidos, é complicado isso, porque os fluidos têm movimentos tão complexos em escalas de espaço, tempo, velocidade, vorticidade, tão variados, entendeu? Que você teria que ter um número de partículas absolutamente absurdo, entendeu? Para você conseguir realmente descrever de forma lagrangiana o escoamento. Em outras palavras, você teria que ter uma capacidade computacional quase infinita para fazer isso. Entendeu? Não se esqueçam que a gente adota nesse curso a hipótese do contínuo. Como a hipótese do contínuo, ela implica em que eu tenho funções contínuas para velocidades, para acelerações, para forças, entendeu? Isso significa que eu tenho como ferramenta à minha disposição o cálculo diferencial integral. Eu posso ter uma equação diferencial que me descreve um fenômeno qualquer, entendeu? Que ocorre no escoamento, entendeu? Nesse caso, eu teria que ter um campo de velocidades, ou melhor dizendo, um vetor velocidade, que me descreve a velocidade em qualquer ponto no espaço, num determinado tempo. Entendeu? Então, é como se eu mapeasse o meu contínuo, o meu volume de controle contínuo, entendeu? Em XYZT, e em qualquer posição, X1, X2, X3, T1, eu tenho ali a velocidade, por exemplo. Eu tenho ali a aceleração, por exemplo. Eu tenho ali a pressão, por exemplo. Eu tenho ali a tensão normal, a tensão tangencial. Eu tenho a força que está agindo. Entendeu? Naquele ponto dado. É como se fosse uma malha, focando agora no discreto, né? Fazendo assim, dando uma licença para a hipótese contínua, é como se eu tivesse uma malha tridimensional. Entendeu? Que varia, que tem ali diversos pontos, onde a velocidade pode variar de um ponto para o outro. Entendeu? E eu estou mapeando, na verdade, qual é a velocidade, qual a aceleração, qual é a propriedade do escoamento em cada um desses pontos. XYZ e T. Entenderam? Só que agora eu faço com que esses pontos, eles tendam. Ou seja, a distância, melhor dizendo, entre eles, tenda a zero. Entendeu? E aí eu vou para o contínuo de novo. E no final eu tenho uma descrição oileriana do contínuo. Entendeu? É mais ou menos isso. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um volume de controle, né? Esse volume de controle é dado por essa caixinha aqui em vermelho. Entendeu? Cuja posição é conhecida no espaço. X zero, Y zero, Z zero. Né? E para qualquer instante de tempo dado, o que eu faço nesse volume de controle? Eu faço uma mensuração da velocidade. Entendeu? Por exemplo. Eu faço uma mensuração da aceleração. E se eu for escolher um outro ponto qualquer para análise, por exemplo, um ponto X1, X2, X3, T1, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa e verificar se houve variação. Se não houver variação no tempo, por exemplo, de qualquer propriedade em qualquer um desses dois pontos, eu digo que é regime permanente. Se eu tiver, por exemplo, uma variação da velocidade entre ponto X zero, Y zero, Z zero para o ponto X1, Y1, Z1, opa, eu acabei de ter uma aceleração. Só que essa aceleração não é no tempo. É uma aceleração no espaço. Então, é esse novo conceito que vocês vão precisar dominar. O conceito das variações espaciais, e não somente temporais, de propriedades de escoamentos, como velocidades, acelerações e etc. Então, agora nós temos o conceito de campo, a velocidade é definida como um vetor que tem as suas três coordenadas, U, V e W, nas direções X, Y e Z, num sistema de coordenadas cartesiano, e que pode variar também no tempo. Lembre-se, pode variar no tempo e no espaço. E agora, esse vetor velocidade, ou esse campo de velocidade, entendeu? Me descreve o valor da velocidade, sua direção e o sentido, em qualquer ponto desse volume de controle oileriano que eu pré-definir. Essa é a grande diferença, entendeu? Em fluidos, isso é muito mais poderoso. Porque o que acontece? Dependendo da malha, do rigor da minha malha, eu posso ter qualquer tipo de velocidade, em qualquer ponto, em qualquer tempo, entendeu? É muito mais fácil analisar o problema dessa forma. Eu só preciso encontrar uma maneira de encontrar esse campo de velocidade, que pode ser uma forma experimental, usando uma técnica experimental para medir velocidades em pontos diferentes, ou pode ser, por exemplo, numérica. Eu posso usar uma ferramenta computacional, como de dinâmica dos fluxos computacional, para resolver as equações diferenciais que regem os escoamentos, e chegar nesse campo de velocidade, desse vetor V negrito aí, que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou dar uma parada agora, para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito dessa questão que eu coloquei até agora. Eu falei um pouquinho sobre a abordagem oileriana, a abordagem lagrangiana, sobre conceito de campo de velocidades, falei um pouquinho sobre hipótese contínua, queria saber se alguém tem alguma dúvida. Opa, o Guilherme tem uma dúvida aqui. Ótimo. Qual a diferença física de uma aceleração no espaço, em comparação com uma aceleração no tempo? Na verdade, se você resolve... Deixa eu tentar responder de outra forma. Se você resolve um problema, escoamento de fluido, sobre uma estrutura qualquer, usando uma abordagem lagrangiana, você tem que chegar... Você vai chegar numa resposta, por exemplo, para aceleração em um determinado ponto, ou para um arrasto, por exemplo. Se você resolver o mesmo problema utilizando a abordagem oileriana, uma abordagem oileriana, você tem que chegar exatamente na mesma resposta. Entendeu? Então, independentemente da abordagem que você adota, a resposta tem que ser a mesma. Entendeu? São apenas formas diferentes de resolver o mesmo problema. Entende? A diferença está na dificuldade ou maior ou menor que você vai ter para resolver o problema. O que eu estou passando para vocês é que a abordagem oileriana é mais compatível, entendeu? Para a mecânica dos fluidos. Já que a abordagem lagrangiana exigiria... Eu seguia uma quantidade quase infinita de partículas. Entendeu? No tempo. A diferença que eu... Agora, voltando um pouco mais para a sua pergunta. Uma aceleração no tempo é basicamente o seguinte. Você pega, por exemplo, uma partícula fixa, você conhece essa partícula, você conhece a posição dela segundo um referencial inercial e você vai ter, depois de um certo intervalo de tempo Δt, você vai ter essa partícula em uma nova posição. E aí você faz o quê? Você faz esse Δt a zero e aí você tem uma variação da velocidade... Você tem uma variação, digamos assim, da posição, entendeu? Num determinado intervalo de tempo. E aí você tem a velocidade. Se você fizer algo semelhante, entendeu? Para a variação de velocidade, você tem a aceleração, tá? Isso seria uma aceleração no tempo, que é o conceito que vocês já dominam de aceleração, que é um dv dt, entendeu? A aceleração no espaço é diferente. A aceleração no espaço, ela computa, entendeu? Como que variou a velocidade numa determinada direção coordenada, para simplificar as coisas. Por exemplo, na direção x, digamos, num sistema de coordenadas cartesiano. Eu pego apenas a direção x, eu tenho x, y e z, mas eu vou pegar apenas a direção x. Eu tenho lá o meu campo holeriano. Então eu tenho x1, a posição em x1, e depois eu vou ter a x2, a posição em x2, entendeu? E aí eu verifico o quê? Como que a velocidade variou nessa, ao longo desse eixo coordenado. Então eu faço o quê? Eu não faço mais dv dt, agora eu faço dv dx, entendeu? Como que a velocidade variou na direção x, na direção coordenada no espaço x. Então minha derivada não é mais temporal, minha derivada passa a ser agora espacial. É uma variação de velocidade no espaço. dv dx, entendeu, Guilherme? Ficou um pouco mais claro? Então esse é um conceito novo, entendeu? Esse é um conceito novo que eu vou tentar trabalhar com vocês ao longo do curso, entendeu? A gente computar acelerações espaciais, não somente acelerações no tempo, tá? Quanto ao Pedro, sim, em um gás a hipótese do contínuo se aplica perfeitamente, tá? As mesmas equações diferenciais que a gente usa para transferência de calor, que a gente usa para transferência de massa, de quantidade de movimento, se utilizam, servem também para escoamento de gases, tá? Quando que a hipótese do contínuo vai falhar para um gás? Por exemplo, quando a distância entre as moléculas do gás começa a ficar muito grande. Vou dar um exemplo. Quando eu tenho uma nave espacial ou uma cápsula espacial trazendo os astronautas de volta da Estação Espacial Internacional para a Terra. Na hora da reentrada na atmosfera, entendeu? A atmosfera é muito rarefeita. Então, as moléculas, entendeu, de gases atmosféricos estão muito distantes umas em relação às outras. Nesse caso, você quebra a hipótese do contínuo do gás. Aí você tem que usar alguma ferramenta utilizada normalmente em física quântica. Por exemplo, a ferramenta estatística do tipo Monte Carlo, onde você estatisticamente prevê qual vai ser a taxa de transferência de calor entre a superfície da nave espacial e o gás, entendeu? De uma forma estatística. Calculando, assim, quantas partículas atingem a superfície por um dado de tempo, entendeu? Aí a hipótese contínua falhou. Mas, note, uma situação muito particular que ocorre, por exemplo, em reentrada de artefatos na atmosfera. Por exemplo, a gente tem isso em criogenia, na indústria criogênica, onde se utilizam gases bastante rarefeitos, entendeu? Pressões muito baixas, tá? É só nesse caso que a hipótese contínua falha para um gás, tá? De resto, você pode considerar o gás um fluido contínuo. Combinado? Mais alguma pergunta, pessoal? Então está ótimo. Eu vou continuar, então, se não houver mais nenhuma. Eu vou continuar, então, com a apresentação. Tipos de escoamentos, né? A gente tem o escoamento laminar. Eu acho que eu até citei a questão do escoamento laminar e turbulento em aulas passadas, tá? Mas vamos tentar compreender um pouco melhor o que é escoamento laminar e o que é escoamento turbulento. Escoamento laminar, pessoal, ele ocorre, né? O próprio nome diz como se eu tivesse lâminas de água, né? Ou, por exemplo, lâminas de um fluido qualquer que vão escoando numa tubulação ou sobre uma superfície, o que seja, com diferentes velocidades. Entendeu? Então, assim, lembre-se da hipótese da condição de contorno do não deslizamento. A primeira camada de fluido adjacente à parede de um tubo, por exemplo, tem velocidade zero, que é a velocidade do tubo, tá? Supondo que o tubo tenha velocidade zero. A próxima lâmina de fluido vai ter uma velocidade diferente de zero. A lâmina de fluido subsequente vai ter uma velocidade diferente de zero e maior do que a segunda. E assim sucessivamente. Até que vai ter uma lâmina no centro do tubo que vai ter a velocidade máxima. Já que a velocidade no centro ela é máxima, mas não pode ser infinita. Por uma questão óbvia, né? Então, notem que o escoamento se dá como se fossem através de lâminas, né? Lâminas paralelas de fluido com velocidades diferentes. Entendeu? Isso é uma idealização, obviamente, isso é apenas uma maneira de você tentar entender e modelar os escoamentos, né? Mas, de fato, se a gente observa os escoamentos laminares, a gente percebe que há uma boa analogia com essa idealização, tá? De que o escoamento se daria em lâminas, né? De fluido que escoam com diferentes velocidades. E mais, essas lâminas elas não se... Não interagem entre elas a não ser pela própria interface. Entendeu? Então, não há mistura dessas lâminas. É como se essas lâminas escoassem, entendeu? Praticamente de forma independente apenas fazendo contato na interface com a próxima, com a lâmina adjacente. É como a gente vê aqui na figura. Entendeu? As linhas de corrente, por exemplo, do escoamento são todas paralelas. É um típico escoamento laminar. E mais, se eu escolhesse uma posição qualquer, por exemplo, meu cursor aqui, uma posição qualquer aqui no escoamento laminar e me disse a velocidade, olha, esse seria o sinal que eu coletaria. Isso é a velocidade no tempo. Como vocês podem observar um valor constante. Claro que isso para cada ponto, né? Se eu escolher um ponto mais próximo da parede, por exemplo, essa velocidade vai ser mais baixa, mas ainda assim constante. Se eu escolher um ponto mais próximo do centro, a velocidade vai ser mais alta, porém constante. Estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida quanto ao conceito de escoamento laminar? Vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o conceito de escoamento laminar? Muito bem, Daniel. Exatamente isso. Num tubo, a gente não utiliza coordenadas cartesianas, tá? Num tubo, a gente utiliza as coordenadas cilíndricas, tá? Então, nossas coordenadas não são mais x, y e z. Nossas coordenadas para um tubo são r, teta e z. Z, nesse caso, é a coordenada axial. A gente chama coordenada axial. Então, o que acontece? Exatamente isso. As áreas, as lâminas de fluido se desenrolam na forma de anéis, tá? Na forma de anéis. A área diferencial, nesse caso, seria uma área que seria dada por um diferencial de área seria dado por um 2πRDR, entendeu? Seria dado por um 2πRDR, um diferencial de área, nesse caso. e exatamente isso. As lâminas são lâminas, digamos, são como se fossem uma série de tubos, entendeu? Uma série de tubos. Você pode entender melhor dessa forma, não exatamente como o anel, né? O anel seria na seção transversal, mas é como se fossem vários tubos, entendeu? Adjacentes, indo da parede até o centro de velocidade zero até velocidade máxima no centro. Entendeu, Daniel? Então, muito bem. Voltando, então, para a apresentação. Por outro lado, o escoamento turbulento é diferente. Vocês podem ver pelas linhas de corrente, né? Vocês podem ver que há realmente uma tendência das linhas de corrente incluindo se entrelaçarem, se misturarem, né? É uma trajetória errática, caótica que ocorre. De fato, o escoamento turbulento ele foi por muito tempo considerado um escoamento caótico. A teoria do caos poderia ser utilizada para tentar prever algum tipo de tendência quanto ao comportamento desse escoamento, tá? No escoamento turbulento, você tem, digamos, uma difusividade muito grande de qualquer propriedade, de qualquer característica do escoamento, por exemplo, o calor, massa ou quantidade de movimento, a difusividade é muito mais intensa, a dissipação de energia é maior, ou seja, a perda de carga é maior, a transferência de calor entre diferentes camadas de fluido, ela ocorre de forma muito mais intensa, entendeu? O escoamento é praticamente impredicível, ou seja, é muito difícil prever o comportamento, hoje existem técnicas estatísticas para se fazer isso, tá? ele é altamente, digamos, é complexo, né? Alguns cientistas dizem que é o último problema da mecânica newtoniana que não tem teoria unificadora, a turbulência em fluidos, né? É o último problema que restou, digamos, do ponto de vista teórico da física, não estou falando de engenharia, estou falando de física, é o último problema da física newtoniana é a turbulência em fluidos, tá? que não tem teoria ainda da unificadora. Você tem, olha, que eu sei, você tem pelo menos umas, sei lá, 20 teorias diferentes para você modelar a turbulência, tá? Das mais simples às mais complexas, né? E uma teoria muitas vezes resolve o problema para uma situação e a outra para outra situação, então não há teoria unificadora, entendeu? Isso é um negócio interessante, é o que eu falo para vocês, mecânica dos fluidos, se você quiser se aprofundar realmente, é para poucos, viu? Modéstia à parte, a mecânica dos fluidos não é uma disciplina muito fácil, tá? Começando por aí, por essa questão de ainda haver uma lacuna na própria física, né? O que diga engenharia, né? Se a gente mede a velocidade no tempo numa posição fixa, no escoamento, a gente percebe uma oscilação desse tipo. Notem que você tem diferentes frequências, diferentes amplitudes de oscilação e essas diferentes frequências e amplitudes se referem a diferentes escalas que a turbulência tem. Ou seja, a turbulência tem escalas de velocidade, escalas de tempo, escalas de vorticidade, escalas de tamanho, né? Dos vórtices, que vão desde, digamos, o diâmetro do tubo até escalas microscópicas, entendeu? E cada uma dessas escalas tem o seu papel na dissipação de energia. Então, por aí, vocês percebem a complexidade do escoamento turbulento. Tem uma forma, por exemplo, de levantar perfis de velocidade em escoamento turbulento, que é usar a estatística. E aqui está bem claro isso. Por exemplo, eu posso tirar uma média temporal desse sinal, usando o meu sistema de aquisição de dados, de tratamento de dados, e obtenho essa linha tracejada, que seria uma velocidade média temporal desse escoamento. Exatamente. É assim que se modela a turbulência, ou que se tenta modelar. Você faz, você pega as equações da mecânica dos fluidos, as equações de Navier-Stokes, e faz uma média temporal de todos os termos dessa equação. A gente chama isso de médias de Reynolds. E a gente obtém, então, um novo conjunto de equações, entendeu? Essas equações, digamos assim, são equações que podem ser resolvidas numericamente, entendeu? Nunca analiticamente, são complexas demais para serem resolvidas analiticamente, mas numericamente, usando alguma técnica numérica, a gente pode tentar resolvê-las. Então, não é que o escoamento turbulento, ele não é resolvível. Ele é. Só que você tem que ter uma teoria própria para aquela aplicação, entendeu? É isso que eu quero dizer. E você usa muita estatística e muita capacidade computacional para fazer isso, tá? Por que que é importante resolver escoamentos turbulentos? Por que que é importante entendê-los e modelá-los? Ora, primeiro, que é o escoamento mais comum na natureza e também o mais comum na indústria, tá? Essa é a questão. É um escoamento extremamente comum na prática, né? Segundo, que como eu disse lá atrás, como ele é altamente dissipativo, entendeu? A perda de carga associada a um escoamento turbulento é muito maior do que no escoamento laminar. Então, eu preciso de muito mais potência para transportar um fluido no escoamento turbulento do que no escoamento laminar. Muito mais caro, muito mais investimento. Então, eu preciso de uma modelagem melhor para conseguir prever, né? Conseguir calcular qual é a infraestrutura, por exemplo, de bombeamento que eu tenho que ter para transportar um fluido no escoamento turbulento. Entenderam? Outra coisa, para finalizar esse assunto. Como que eu sei quando que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento? O nosso critério de transição se baseia num número da mecânica dos fluidos que se chama número de Reynolds, tá? que está descrito aqui nesse cantinho, tá? Aqui eu tenho a densidade do fluido, a velocidade, o diâmetro do tubo, por exemplo, e aqui a viscosidade do fluido, tá? Quando esse número de Reynolds é muito baixo, normalmente abaixo de 2.000, o escoamento é laminar, tá? De 2.000 a 2.400, 2.300, ele é transicional que a gente fala, ele é crítico, ele está entre o laminar e o turbulento. Acima de 2.400, você pode dizer que você tem um escoamento turbulento, tá certo, gente? Grosso modo, é isso. Isso é estatístico, tá? Esse número de Reynolds pode variar um pouquinho dependendo das aplicações, entendeu? Mas basicamente é isso em tubos. Quando eu tenho outras aplicações, como por exemplo escoamento em torno de placas planas, né? O que aproxima uma asa, por exemplo, de uma Fórmula 1 ou de um avião, aí o número de Reynolds, ele muda um pouquinho de figura, aqui no lugar do diâmetro você passa a ter um X, que é a distância a partir do bordo de ataque da asa ou da placa, né? E a transição acontece a número de Reynolds da ordem de 300 mil, 500 mil, dependendo da rugosidade da placa. Tá? Então essa questão é do número de Reynolds, ele é o critério de transição, porém note que depende da geometria do seu problema. Se é tubo, se é placa, se é uma esfera imersa, aí dependendo da geometria do corpo imerso muda um pouquinho o valor do número de Reynolds de transição. fisicamente falando, o que é o Reynolds? O Reynolds ele é uma razão entre forças inerciais e forças viscosas. Forças inerciais no numerador, forças viscosas no denominador. O que significa isso? Significa que escoamentos dominados pela viscosidade, quando o fluido é mais viscoso ou a velocidade é menor, são escoamentos que tendem a serem laminares. Por outro lado, escoamentos altamente velozes ou para fluidos pouco viscosos como o ar ou até mesmo a água os escoamentos tendem a ser turbulentos. Entenderam? Então, através dessa briga entre forças inerciais que tendem a levar o escoamento para o caos, para a turbulência e as forças viscosas que tendem a, digamos, amortecer as perturbações que produzem a transição e tendem a deixar escoamento laminar através dessa briga que se define se o escoamento é laminar ou se ele é turbulento. Tá bom, gente? Agora eu vou abrir para perguntas sobre regime laminar e regime turbulento e sobre a transição. Alguém aí no chat através do chat gostaria de fazer algum questionamento a respeito disso? Ah, sim, já tem algumas aqui. João Vitor. Sim, no escoamento turbulento também vale a condição de não deslizamento, tá? Ela continua válida, mesmo para o escoamento turbulento. A velocidade do escoamento na parede do tubo mesmo no escoamento turbulento continua sendo zero, tá? Continua sendo válido, tá bom? Quem mais está perguntando aqui é o o Abimael está perguntando para um elemento mais complexo como um carro de corrida, por exemplo, qual a forma mais adequada de calcular o Reynolds, né? Para esse comento geral do veículo. Olha, essa questão, ela depende muito do que você está estudando, na verdade. Por exemplo, se você for tentar levantar um coeficiente de arrasto para um corpo imerso, por exemplo, um carro mesmo, você pode adotar uma abordagem de volume de controle, que é uma abordagem que é assim, você pega, coloca o carro dentro de uma caixa, entendeu? Você não quer nem saber mais qual que é a geometria do carro, se aquele aerofólio que você dimensionou é melhor que o antigo, não quero nem saber, eu só vou computar, entendeu? Qual a pressão no ponto de estagnação, que é na frente do carro e qual a pressão na traseira do carro. Por essa diferença de pressão, eu já vou ter uma estimativa, entendeu? Da minha força de arrasto, tá? Da minha força de arrasto e depois do meu coeficiente de arrasto. Nesse caso, um bom número de Reynolds, é o número de Reynolds que te diz, que vai ter no numerador a velocidade do escoamento da corrente livre amontante, ou seja, qual a velocidade média do escoamento que se aproxima do carro. Ou seja, se o carro estiver a 120 km por hora na estrada, a velocidade do vento vai ser de 120 km por hora. Então, se ele estiver parado. Então, você transfere seu referencial para um referencial não inercial, bota o carro no túnel de vento e aí um escoamento a 120 km por hora vai estar chegando nele. Então, essa velocidade é que está no numerador do número de Reynolds, tá? A densidade e a densidade do ar e a viscosidade e a viscosidade do ar nessas condições de temperatura e pressão, tá? Atmosféricas, provavelmente, é o próximo disso. E por fim, qual que é o diâmetro? Aí o diâmetro não faz sentido, certo? Então, o que você faz? Você trabalha ou com o diâmetro hidráulico, entendeu? Ou uma das coisas que se faz é pegar, por exemplo, a área de decisão transversal do carro e pegar a diagonal dele, entendeu? Pegar a diagonal. Por exemplo, você pega, assim, um retângulo, que seria uma área de decisão transversal do carro, média. Aí você pega a diagonal e considera essa o seu diâmetro, entendeu? Essa é uma forma de fazer, por exemplo. Tá joia? Você foi para a Bimael. Agora o Murilo, professor, pera lá, eu não estou conseguindo enxergar aqui. O que transforma um regime laminar num turbulento? A teoria mais aceita hoje em dia se chama teoria da instabilidade hidrodinâmica linear ou não linear. Então, o que acontece? Se diz o seguinte, que o escoamento é laminar, tá? Por exemplo, até que ocorram perturbações no escoamento, nas lâminas, que vão produzir instabilidades, por exemplo, surge uma senoide, entendeu? Uma senoide, numa lâmina. Pensa numa lâmina de um escoamento laminar. Eu vou colocar uma perturbação. Essa perturbação pode vir, por exemplo, através de um som ou pode vir por uma vibração, por exemplo, entendeu? E aí surge uma senoide. Essa senoide, ela pode ser amplificada ou ela pode ser amortecida. Ela pode ser amplificada, por exemplo, na medida em que essa vibração, por exemplo, entra em ressonância com uma frequência natural do escoamento ou ela pode ser, essa perturbação, ela pode ser amortecida pela própria viscosidade do fluido que transforma essa perturbação em calor. E aí o escoamento continua a laminar. Então, como que ocorre a transição? Ocorre através dessa perturbação das escalas da turbulência e essa perturbação pode entrar em ressonância, entendeu? Com as próprias frequências naturais do escoamento e aí essa perturbação pode literalmente se expandir no espaço e no tempo de forma exponencial levando à ruptura do padrão laminar. É aí que começa a turbulência, tá? Então é a teoria da instabilidade hidrodinâmica, tá? Que tem alguma semelhança com a instabilidade estrutural. Tá bom? Viu, Murilo? O Jorge está perguntando se a temperatura do fluido influencia na transição. Totalmente. porque, pensa comigo, imagina que você tem um óleo escoando. Óleo, não água. Imagina que você tem um líquido, óleo escoando. O óleo tem a sua viscosidade, a viscosidade da maioria dos óleos varia de forma exponencial com a temperatura. Ou seja, na medida que você vai aumentando a viscosidade do óleo, desculpa, a temperatura desse óleo, a viscosidade dele vai caindo de forma exponencial. Lembra que no número de Reynolds você tem no numerador forças inerciais e no denominador forças viscosas, que é a viscosidade. Se a viscosidade começa a cair exponencialmente com a temperatura, entendeu? O escoamento vai ficando cada vez mais inercial. Então, o número de Reynolds começa a aumentar e aí ocorre uma tendência à turbulência. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Já o Pedro está perguntando se os fluidos humectantes ou não humectantes têm uma tendência para um tipo de escoamento específico, digo, laminado turbulento. Essa questão dele ser laminado turbulento, viu, Pedro, tem mais a ver com essa relação que eu te falei entre as forças inerciais e as forças viscosas. O que acontece? Imagina, quando você fala fluido humectante, eu não sei se está se referindo às propriedades físicas dele ou às propriedades de molhabilidade. Se for em relação a propriedades físicas, aí vai depender muito da viscosidade aparente dessa emulsão, desse fluido, entendeu? Ou seja, se ele for mais viscoso, você tende ao regime laminar. Se for menos viscoso, tende um pouco mais ao regime turbulento. Entendeu? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Quanto a escolher o volume de controle em um regime turbulento, essa não é uma pergunta tão simples assim. Essa questão do tamanho do volume de controle, se você está buscando o volume de controle para uma aplicação de engenharia, depende muito da experiência que o experimentalista tem, porque dentro do volume de controle você tem que ter, digamos assim, não dentro, né? Através das suas fronteiras, você tem que ter contabilizado ali entrada e saída de fluido e de forças que de alguma maneira sirvam para modelar o problema. Então, por exemplo, se você tem um volume de controle que pega só metade do carro, vamos fazer uma análise completamente absurda, pega só metade de um carro num túnel de vento, entendeu? Você está contabilizando o escoamento que entra, entendeu? O escoamento que sai da mesma forma. Só que você vai estar pegando no centro do carro uma pressão que vai ser muito parecida com a pressão atmosférica. E aí o que acontece? Na hora de calcular o arrasto, você vai ter um erro, porque o arrasto, no caso do carro, é praticamente dominado pelo arrasto de pressão. E você tem que saber qual a pressão na parte anterior e na parte posterior do carro. Nesse caso, você vai estar errando enormemente no valor da pressão que você vai contabilizar no meio do carro. O ideal é colocar no final, porque ali você tem uma região de baixa pressão, que é a região da esteira viscosa, e ali você consegue computar o arrasto. Então, note, se você pegar só meio carro, você não consegue contabilizar o arrasto. Você precisa pegar o carro inteiro. Eu sei que parece óbvio o exemplo, mas é apenas para dar uma ideia da importância que é uma correta escolha de um volume de controle adequado, para você resolver um problema de mecânica dos fluidos. Obrigada. Visualização dos coamentos turbulentos, né? É complicado, viu? É complicado. Gostaria de conseguir passar um vídeo para vocês, mas eu não consigo porque trava aqui o sistema, tá? Mas o que acontece? Normalmente, a fumaça é utilizada para você prever onde... Para você prever, não. Para você visualizar onde começa o escoamento turbulento, por exemplo, sobre um aerofólio de um carro. Por exemplo, você muitas vezes tem um aerofólio que você dimensiona e você quer que o escoamento no aerofólio seja 90% laminar. Só 10% turbulento sobre ele, entendeu? Porque assim você vai ter um arrasto menor. Por exemplo, como é que você verifica isso? Ora, você vai modificando a geometria do aerofólio até acontecer isso. E uma das formas de fazer é ir no túnel de vento. Aí você vai com a fumaça. Enquanto o escoamento é laminar, a fumaça vai bonitinha ali, seguindo uma lâmina. No momento que transiciona para a turbulência, você vê claramente uma mistura da fumaça em decorrência das escalas da turbulência. Opa, ali está pegando na metade do aerofólio. Está errado. Eu quero que pegue só depois de 90% do bordo de ataque, entendeu? Então, muitas vezes, o traçador serve para te mostrar quando que a turbulência começa. Porque depois que a turbulência começa, é o caos, entendeu? Então, a fumaça se mistura e você não consegue mais ter discernimento de padrões. Tá bom? Bom, gente, então eu vou continuar depois dessa sessão de perguntas, eu vou continuar falando de mais alguns conceitos importantes, tá? Assim, ó, não se esqueçam, tem esses vídeos, ó, esses vídeos, é o seguinte, eu adoraria passar para vocês, mas eu não consigo, mas seria interessante, talvez, vocês fazerem isso, Tá vendo aqui, vou voltar aqui para a internet, tá vendo a minha página pessoal aqui? Essa aqui é a minha página que todo mundo tem o endereço dela, o que que acontece? Aqui em projetos, tem resultados aqui, ó, tá? Eu não vou entrar porque ele começa a querer carregar o vídeo e entrava o sistema. Aqui em resultados, vocês clicarem, tem esses vídeos aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Tem esses vídeos, PGM 3, tá? Minuto 13, PGM 3, minuto 17, segundo 5. Ali vocês vão ver vídeos, entendeu? Ali, na verdade, é apenas um link para YouTube, para os vídeos da Universidade de Iowa. Eu coloco ali que são vídeos clássicos, muito legais mesmo. Então, quando vocês virem isso aqui, vocês podem ir lá no YouTube, vocês com certeza acham esses vídeos que eles são clássicos, ou então, através da minha página, você tem link para eles, tá? Como eu já disse, e aí você consegue visualizar a transição do regime laminar para o turbulento, tá? Eu confesso que eu adoraria passar agora, eu tentei passar, mas não consegui, tá? Com a pós, tá? Então, realmente, vocês me desculpem que eu não consigo fazer isso com vocês, tá? Mas está aqui o link, se vocês quiserem, eu posso dar um tempinho agora para vocês darem uma olhadinha. Vocês querem tentar? O que vocês acham? Então, vamos lá, vocês entenderam, né? Vocês vão lá na minha página, né? Vocês vão aqui em projetos, né? Posso até tentar aqui, vou esperar que não trave, vai, vamos arriscar, vai. Entra aqui em resultados, tá? O problema é que essa parte ainda tem um monte de links e começa a ficar pesado, ó. Aí você vai para o final, tá? Esquece essa parte inicial aqui. Essa parte inicial aqui não tem nada, nada que interessa para vocês, assim, diretamente. Aí o que acontece? Aqui em vídeos, tem algumas coisas das minhas pesquisas aqui, mas lá embaixo tem isso aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, se vocês estão conseguindo ver. Eu vou perguntar porque pode ser que eu tenha sobrecarregado o sistema, tá? Deixa eu perguntar aqui no chat, vocês estão conseguindo ver a página do meu site? Legal, cara. Valeu aí pela ajuda aí, viu, Kaique? E também pelo link. Então, é isso aí, ó. Nessa página, então, no meu site, vocês iriam no 3 aqui, ó, aqui é o PGM3, ó. Esse aqui é o 3, que é Característica sobre Escoamento Laminar e Turbulento, Characteristics of Laminar and Turbulent Flow, em inglês, tá aqui em cima o título. E aí é só vocês clicarem e buscarem, olha, aqui tá o... aqui no PowerPoint, vocês têm acesso também. Opa. Tem aqui, ó, o minuto, caramba, tem o minuto e tem o segundo, tá? Então, aqui, se não me engano, o primeiro é o experimento de Reynolds, você tem a transição dentro do tubo de Laminar para Turbulento, interessante ver a diferença e ver realmente que o traçador, nesse caso, é tinta, tá? Tinta com a mesma densidade da água. Vocês veem claramente que ela vai como se fosse uma lâmina mesmo, daí vem o nome Laminar, né, o regime. Já o Turbulento, que é o que vem em seguida, com o número de Reynolds mais alto, vocês veem que, quando transiciona, a seção transversal fica quase que toda tomada pela tinta, né, porque, afinal de contas, o escoamento é altamente dissipativo, né, então você tem uma... e também altamente difusivo, então a matéria se difunde na seção transversal de forma muito mais intensa, né. Nesse 1705, eu não me lembro o que que é, tá? Mas, se não me engano, é só um perfil de velocidade no escoamento turbulento. Tá? Eu vou dar mais alguns segundos para vocês verem, tá? O vídeo. Espero que vocês consigam ver aí. Tá? 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 Bom, João Vitor já conseguiu assistir, vou dar mais uns 30 segundos aí para os retardatários ou quem está tendo dificuldade de conexão. Essa história de AD é muito boa, viu, gente? Mas é bom quando a conexão é boa, viu? Eu entendo que vocês podem estar tendo problemas do lado de lá, né? Espero que esteja dando certo. Não se esqueçam que eu vou colocar essa aula depois no YouTube, vou passar para vocês o link, né, para vocês poderem assistir. Mas não deixem de participar da aula todo dia, não é só presença, né? Aliás, todo mundo colocou presente aí, né? Porque eu recebo um relatório depois, isso aí vai valer como presença, a pró-reitoria de graduação está aceitando isso como presença oficial, tá? Então, esse relatório vai ser enviado depois para os órgãos competentes. Obrigado aí, viu, João Vitor? A gente faz o que pode, viu? Porque eu também sou aprendiz aqui, sou estudante aqui também nesse negócio de tecnologia para dar aula. Então, pessoal, vou continuar agora. É, boa pergunta, boa pergunta. Por que o escoamento não fica turbulento no início? A gente vai ver esse conceito, viu, Eduardo? Um pouco mais adiante. Esse é um conceito do comprimento de mistura que a gente fala, ou comprimento de desenvolvimento. O que acontece? Quando o escoamento vem daquele tanque de grandes proporções e penetra no tubo de vidro, vocês viram aí no filme, o que acontece? Ele entra com um perfil uniforme. A gente já vai ver direitinho o que é perfil uniforme, acho que na próxima transparência. O que acontece? O perfil é uniforme, então ele é assim, chapado, entendeu? O escoamento, ele precisa de uma certa distância a partir da entrada do tubo para assumir aquele formato parabólico, que é o escoamento completamente desenvolvido. Durante esse desenvolvimento do perfil uniforme para o perfil parabólico, o escoamento, digamos assim, ele tem uma certa inércia nesse processo. Então ele resiste às perturbações, ele é um pouco mais robusto às perturbações, entendeu? Então durante esse desenvolvimento, ele permanece laminar. Depois desse comprimento de desenvolvimento, que eu até vou ensinar a calcular mais para frente, aí o escoamento, ele assume seu perfil final, que é o perfil parabólico, e aí ele não varia mais, não varia mais ao longo do tubo. Ele permanece, esse perfil de velocidade permanece imutável no espaço, entendeu? E no tempo também, já que eu estou me referindo a um regime permanente nesse caso. A partir dali, o escoamento é mais suscetível a perturbações, entendeu? Então se o número de Reynolds for acima de 2.400, por exemplo, ele entra no tubo, entendeu? Uniforme, durante o desenvolvimento ele resiste às perturbações, mas a partir do momento que ele é parabólico, aí as perturbações acabam formando, como eu falei, aquelas oscilações inicialmente senoidais, entendeu? E isso vai se propagando a juzante, a juzante é depois, tá? Até que ocorre a transição. Por isso que ele leva um certo, não é que leva um certo tempo, ele precisa de um certo cumprimento para transicionar para a turbulência. Ficou mais claro? Viu, Carlos, sobre as provas? Fazendo um parênteses agora que o Carlos Eduardo está perguntando das provas. As provas não têm data, tá? As provas não têm data, se você deu uma olhadinha no programa do curso, você viu que elas estão no final, tá? Então, eu ainda vou ver como é que eu faço isso, se eu vou fazer no final de forma presencial, só que não existe qualquer tipo de previsão de que a gente vai ter alguma aula presencial esse semestre ainda, entendeu? Então, por exemplo, se daqui a dois meses está liberada a aula presencial, aí a gente vai começar a fazer as provas, aí eu vou marcar as provas, entendeu? Cada prova para cada módulo do curso. Isso está lá, bem claro, lá no programa que eu mandei para vocês, revisado, tá? Programa pós-coronavírus, tá? Então, aí você vai ver isso. Se não for possível, realmente, a gente ter aula presencial, eu pretendo terminar o curso esse semestre. É bom para mim, é bom para vocês, tá? Por isso que eu estou falando que essas aulas não vão ser repostas e você tem que declarar a sua presença aí, tá? Então, o que acontece? Aí eu vou ter que encontrar uma outra saída. O mais provável, eu vou ter que formular uma prova para vocês usando o E-Disciplinas, o Moodle, tá? Mais de qualquer... Mas a resposta contra as datas continua a mesma. Ainda não estão marcadas, tá? Eu vou deixar... Passar mais um pouco de tempo para a gente ver isso. Então, essa prova que a gente teria semana... Essa semana, ela não vai mais acontecer nas próximas semanas, entendeu? A gente não tem data ainda. Eu prefiro dar prova presencial. Esse é o meu estilo de aplicação de prova que eu tenho aplicado há muitos anos. Se não for possível, aí a gente vai marcar via o E-Disciplinas através do Moodle. A gente vai fazer prova usando o Moodle. Combinado? Espero ter respondido a sua pergunta. A aula gravada, é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, entendeu? Eu pretendo colocar, por enquanto, as aulas gravadas no YouTube. Eu ainda não aprendi a trabalhar com o Moodle, entendeu? Se eu for usar o Moodle para aplicar provas, tal e tudo, aí eu provavelmente eu vou criar um espaço no Moodle. Já tem um espaço no Moodle na nossa disciplina lá, obviamente, mas eu vou colocar todo o conteúdo que eu tenho no meu site e também os vídeos lá. Mas, por enquanto, eu vou colocar no meu canal no YouTube que é mais fácil para mim para fazer o upload, é tudo mais fácil para mim. E aí eu vou colocar lá por enquanto, tá? Então, vai estar no YouTube. Assim que estiver lá, eu vou passar o link para vocês por e-mail. Mas tudo isso vai ser informado no site da disciplina, que você já tem endereço desde o primeiro dia de aula, tá bom? Viu, Alexandre? Se mais próximo da parede, é mais fácil se tornar turbulento. Então, Laércio, essa questão da transição local para a turbulência é um fato bastante interessante. De fato, se você for analisar nesse detalhe, a gente nem fala sobre isso na graduação, mas a sua pergunta foi muito inteligente, interessante e eu me sinto confortável para comentar, então. A turbulência, ela é produzida preferencialmente e com mais intensidade estatisticamente falando, próximo da parede, tá? Os próprios elementos de rugosidade são elementos que injetam perturbações pela própria passagem do escoamento próximo desses elementos, tá? Então, perturbações são geradas na parede. Então, a turbulência, ela realmente começa na parede, tá? E ela vai se desenvolvendo, entendeu? Em toda a sessão transversal do tubo, se você preferir assim, tá? Entretanto, para um curso como o nosso, é melhor tentar analisar as coisas de forma um pouco mais... do ponto de vista de uma análise das propriedades médias, tá? Pessoal, que chegou mais por último aí, desliga o microfone, por favor. Desliga o microfone, vamos tentar nos comunicar só pelo chat, senão fica muito complicado para mim. Ótimo, obrigado. Aí, o que acontece? Sim, a turbulência começa, a transição começa, sim, na parede, tá? Só que essa transição, essa, digamos, essa difusão dessa informação da parede até o centro ocorre de forma tão rápida ou exige um comprimento de tubo tão pequeno, entendeu? Que não vale para uma abordagem de engenharia, não vale a pena a gente chegar nesse detalhe, tá? Então, digamos assim, é melhor pensar de uma forma um pouco mais em termos de valores médios, tá? Ou seja, a turbulência começa por um número de reinos alto e, digamos, começa num determinado ponto do tubo e rapidamente se difunde em todo o tubo. Tudo bem? É melhor a gente pensar dessa forma. Quanto aos testes, pessoal, eu estou pensando ainda o que eu vou fazer com os testes, tá? O João Vitor está perguntando. Eu estou pensando em fazer o seguinte, tá? Eu já tenho o primeiro teste, o Pedro já redigiu. Eu estou pensando em passar para vocês como exercício entregável o primeiro teste, tá? Vocês me entregam sete dias depois, vocês fazem em casa, tá? E vai continuar valendo nota da mesma forma. Só que vai ser agora, cada um faz o seu em casa, entendeu? Vocês me entregam o teste resolvido e o Pedro vai corrigir. Tá? Essa questão do teste. Então, assim, isso vai ser resolvido nessa semana. Eu já vou passar o primeiro teste para vocês e vocês têm sete dias para me entregar, tá? Vocês me entregam por enquanto os testes, né? Vocês entregariam via e-mail mesmo, tá? Eu sei que vai lotar minha caixa de e-mail, né? Mas por enquanto não tem outra forma de fazer isso. Depois eu vou resolver isso via Moodle, usando o E-Disciplina. Mas por enquanto eu não tenho isso pronto. Combinado? Sim, é possível que eu faça isso no Moodle. Eu coloco os exercícios, talvez eu faça isso essa semana ainda, tá? Mas ainda não posso dar uma data para vocês. Mas é muito provável que eu coloque eles no Moodle. E os testes e vocês vão resolvendo. Aí eu vou colocar ali o prazo de uma semana. Vai continuar valendo nota, a mesma coisa. Vai valer um ponto em dez, tá? Só que agora não vão ser testes mais presenciais com o tempo... O que vai acontecer é que os testes vão se tornar um pouquinho mais complexos, tá? Já que vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para fazer. Aliás, muito mais, né? De quinze minutos para sete dias, né? Então, como o tempo aumentou absurdamente, talvez a dificuldade do teste aumente um pouco também, tá? Mas vão ser assim, vão ser exercícios para casa um por semana praticamente, tá? É só isso. Pessoal, essa questão de trabalhar com o Moodle, não é difícil de aprender, eu já dei uma olhada lá, não tem problema, eu posso usar, tá? É um pouquinho mais difícil prova, porque, por exemplo, eu tenho um colega aqui na mecânica que ele cria sessenta provas, uma individual para cada aluno, entendeu? Ele usa para isso o Excel e usa mala direta, aquele programa no Word que importa no Moodle para cada um ter a sua própria prova, entendeu? Certo? Para evitar fraude, ele faz isso, entendeu? Eu não pretendo fazer isso, eu vou avisando. Provavelmente, as minhas provas vão ser dissertativas. Você vai ter que escrever e vai ter que tirar uma foto e colocar no Moodle, entendeu? Talvez seja assim, talvez não. Entendeu? Então, está entendendo o grau de complexidade? Eu posso muito bem colocar um exercício lá para você resolver me entregar daqui a uma hora, entendeu? Que você vai tirar a foto e vai fazer o upload da imagem, entendeu? Como eu posso criar sessenta e oito provas, entendeu? Para cada um de vocês e cada um faz uma prova individual, entendeu? Que vai ter geometria diferente, problema que vai ter valores diferentes, entendeu? Com um código difícil de quebrar, entendeu? Com um código difícil de quebrar em uma hora, entendeu? Eu posso fazer isso, Então, note, o grau de complexidade do uso do Moodle pode ir de uma coisa extremamente simples até algo bastante complexo que eu vou ter que fazer programação para, vou ter que usar de alguma ferramenta de programação para fazer isso, entendeu? Então, assim, eu ainda estou pensando, entendeu? Como que eu posso fazer isso, entendeu? Então, é por isso que eu não posso responder para vocês ainda, tá? Agora, alguma solução a gente vai ter. Como a prova presencial está cada vez mais improvável de ocorrer, entendeu? Eu vou ter que encontrar alguma solução via Moodle, entendeu? Agora, não se preocupem, isso aí a gente aprende, não se preocupem com isso, tá? Mais alguma pergunta de ordem prática? A gente continua a aula, o que vocês acham? Sim, a gente tem várias formas de fazer prova, né? A gente pode ver uma maneira que sirva mais para vocês. Sabe qual é o meu problema? A minha prova, você não está entendendo, eu peço para você calcular, por exemplo, uma força de arrasto, tem um colega de vocês que vai colocar assim, força de arrasto é 1 quilo newton, entendeu? Só que o teu colega, só que você esqueceu de colocar o vezes 10 a quinta, entendeu? Na verdade, é 1 vezes 10 a quinta quilo newton, entendeu? Se eu for usar o Moodle e eu colocar ali, a resposta é 1 vezes 10 a quinta quilo newton, mais ou menos, mais ou menos 10%, entendeu? O cara que colocou 1 quilo newton porque ele esqueceu de colocar o 10 a quinta, ele vai tirar zero, entendeu? A minha prova, como é que eu corrijo? Eu vejo tudo que o cara fez, entendeu? Mesmo que o cara cometa um erro absurdo na magnitude do valor da resposta, ele pode ganhar 90% da questão, entendeu? Por causa do desenvolvimento. Esse é o problema, entendeu? Eu posso botar lá, me coloca aqui a resposta em quilo newtons aqui, entendeu? Eu boto mais ou menos 20% na resposta, entendeu? O cara que errar dessa forma, entendeu? Que esquecer um sinal, por exemplo, ele vai tirar zero no mudo. Entendeu? É isso que eu estou tentando equacionar ainda, entendeu? Ou seja, a forma como eu corrijo a minha prova, entendeu? Não é exatamente compatível com isso. Outra coisa, eu posso criar 68 questões dissertativas, entendeu? Cada prova tem quatro questões, entendeu? Digamos que seja uns 70 que eu vou criar, tá? Vezes quatro, dá uma olhada nisso, 280 questões, entendeu? 280 questões por prova, entendeu? Para cada um fazer a sua, o que você acha? Ou seja, eu vou ter que parar de dar aula só para ficar corrigindo prova até dezembro, entendeu? Para entregar nota para vocês, entendeu? Então fica complicado, tá bom, gente? Então por isso que eu estou tentando equacionar isso ainda, tá? Bom, vamos continuar com a aula, pessoal. aqui tem um pequeno exercício para vocês fazerem, tá? Tentem fazer em casa, extremamente simples, tá? Utilize o conceito Reynolds crítico em tubulação, por exemplo, Reynolds igual a 2.000, tá? Aqui tem um vídeo também que eu aconselho que vocês vejam depois, não precisa ver agora, podem ver em casa, que eu acho que é interessante. Outros conceitos que vocês podem ver nos capítulos introdutórios de qualquer livro de mecânica dos fluidos, né? É sobre a classificação dos coamentos de acordo com a dimensionalidade dele, por exemplo, o escoamento unidimensional, né? Em tubulação, seria um escoamento que seria função somente da coordenada radial. Então, por exemplo, pela condição de contorno de não deslizamento, vocês sabem que a velocidade na parede é zero, e ela vai ser máxima no centro. Então a velocidade, obviamente, varia com R, né? Varia com a coordenada radial, sendo zero quando R é igual ao raio do tubo, e sendo máxima quando R é igual a zero. Esse é um escoamento unidimensional. Notem que ele depende de apenas uma única coordenada espacial, né? O escoamento bidimensional, que está aqui à esquerda, ele já é diferente, olha. Além de ter um perfil parabólico, além de ter uma variação com a coordenada radial, pessoal, o escoamento também varia com a coordenada axial, com X. Por quê? Porque o canal é um canal convergente. Como ele é convergente, entendeu? Pela conservação da massa, isso significa que o escoamento ele tem que acelerar na direção axial. Entendeu? Mesmo que o escoamento seja em regime permanente, mesmo que a vazão seja constante, entendeu? O escoamento acelera porque há uma restrição à passagem de fluido, na medida em que o escoamento avança na direção axial. Como a vazão é constante e vazão é igual à velocidade vezes área, entendeu? Como a área vai diminuindo, a velocidade tem que aumentar para manter a vazão constante. Entenderam? Eu vou até colocar isso aqui no chat, ou seja, não sei se é óbvio para todo mundo, então, se a vazão é igual à velocidade vezes área, entendeu? Se a vazão é uma velocidade vezes área, notem que se a área vai diminuindo, entendeu? Tá? V1, V2, V1, área 2, tem que ser igual a V2, área 2, entendeu? Estou colocando aqui para vocês, V1, área 1, perdão, tem que ser igual a, opa, velocidade 2 vezes área 2, entendeu? Vocês estão vendo aí no chat, então, o que acontece? Como o bocal é convergente, área 2 é menor do que área 1, então, V2, obrigatoriamente, tem que ser maior do que V1. Entendem isso, pessoal? Isso é conservação da massa, tá? O que significa isso? Significa que o escoamento, ele acelera no espaço, entendeu? Mesmo em regime permanente, isso é uma coisa importante, esse conceito, ou seja, o escoamento, apesar de estar em regime permanente, ou seja, nada varia no tempo, notem que a velocidade variou no espaço, variou com a coordenada X. Em qualquer posição, na X que eu escolher, a velocidade sempre vai ser constante, por exemplo, aqui nessa posição X, no tempo. Se eu escolho uma posição X um pouco ajusante, notem que agora a velocidade aumentou, qualquer que seja o valor de R. É esse que é o conceito da aceleração num campo oleriano, numa análise oleriana. Entendeu? Você não tem mais que pensar agora, a partícula de fluido acelerou, de X1 a X2, demorou um certo tempo para acelerar, não, não tem mais tempo aqui. Entendeu? Esquece da coordenada temporal. Agora existe espaço, o regime é permanente, o tempo está fora da equação. Entendeu? Agora você tem que pensar em aceleração no espaço. Esse conceito ficou claro, pessoal? Esse conceito não é óbvio, viu? Os alunos têm dificuldade para entender esse conceito. Por isso que eu estou falando para você prestar atenção. Alguém ficou com dúvida quanto ao conceito de aceleração espacial que eu acabei de colocar, pessoal, naquele escoamento bidimensional? Vocês estão me ouvindo aí, né? Tá bom. Não, não existe, existe sim perda de carga associada ao bocal, sim. O bocal tem uma perda de carga associada, tá? É uma perda de carga local, que a gente chama, localizada ou singularidade, tá? Tá vendo? O Pedro está com dificuldade, o Guilherme, esse conceito não é simples, porque vocês estão acostumados a analisar os problemas de forma lagrangiana. Não é fácil fazer a transição, viu? Aqui não é só transição de laminar para turbulento, não. Vocês têm que fazer uma transição na forma de pensar também, na hora de resolver o problema. Agora, você tem que transicionar da forma de pensar lagrangiana para a forma de pensar holheriana. Tá? Primeira pergunta do Guilherme. Não, a perda de carga localizada do bocal não modifica a velocidade. Por quê? Porque a conservação da massa é preponderante, entendeu? O escoamento, ele já está no equilíbrio dinâmico, já tem uma vazão constante associada a esse equilíbrio dinâmico, que leva em conta toda a perda de carga do sistema, entendeu? Essa vazão já é constante. E a conservação da massa, ela é preponderante nesse caso. Então, se a vazão é constante, isso significa que em qualquer seção do bocal, a velocidade vai variar na medida em que a área variar. Entendeu? Seguindo isso que eu passei para você aí no chat, V1 área 1 igual a V2 área 2. Entenderam? Senão pode quebrar a conservação da massa, tá? Beleza? Outra pergunta, qual que é? Não entendeu bem o conceito. Então, perda de carga, pessoal, é assim, perda de carga está relacionada com a resistência ao escoamento, entendeu? Que pode ser imposta pela própria viscosidade do fluido, como também por uma interação fluida-estrutura. Como assim? O cisalhamento do fluido contra a parede do tubo. Entendeu? Lembra que não é atrito que a gente fala, mas é semelhante o conceito, né? Não é atrito, é cisalhamento, mas a mesma coisa. O fluido ao passar pela superfície dissipa a energia, forma calor, entendeu? Parte da energia mecânica se converte em calor. Parte da potência que você tem para que o escoamento ocorra se perde na forma de calor. Esse é o cisalhamento viscoso, entendeu? E a gente chama isso de perda de carga. Na hora de modelar isso, do ponto de vista da engenharia, tá? Então, por enquanto, entenda que a perda de carga é energia mecânica convertida em calor, tá? Depois vocês vão aprender a trabalhar com esse conceito na hora de calcular uma... para calcular uma bomba, uma estrutura de... um sistema de bombeamento. Combinado, gente? Muito bem. Cada seção transversal do tubo tem uma parábola de velocidade diferente. Exatamente isso. Exatamente isso, entendeu? Só que tem uma coisa que você tem que prestar atenção. Cadê? Vou voltar aqui para... Só que tem uma coisa que você tem que prestar atenção. Tá? Cada seção do bocal vai ter uma parábola diferente. Só que se eu fixar a coordenada X, por exemplo, para essa posição aqui, a parábola sempre vai ser constante no tempo, entendeu? Se eu pegar uma outra posição agora ajusante aqui, por exemplo, a parábola vai ser mais afilada, talvez. Só que se eu fixar esse X1 agora, ali, a parábola vai ser constante no tempo para aquela posição dada. Entendeu? Esse conceito que é novo. Então, o que acontece? A aceleração, ela ocorre pela variação da velocidade, entendeu? Nesse bocal, no espaço. Então, não é mais um dv dt. Agora, um dv dx, entendeu? É derivada da velocidade no espaço. Entendeu? É assim que a gente aborda a questão da aceleração, entendeu? Numa abordagem holeriana. Esse que é o conceito novo que eu estou tentando explicar. Entendeu? Uh, caramba. Peraí, gente. Não estou conseguindo voltar para o chat, tá? Então, não estou conseguindo ver se tem mais perguntas. Espero que vocês tenham me ouvindo, né? E o negócio aqui travou. Peraí. Opa, agora eu consigo, hein? Desculpa aí pela falha técnica. Bom, finalmente eu estou conseguindo ver o chat. Muito bem. Vou explicar, então, de novo. Pessoal, eu sei que esse conceito não é simples, por isso que está dando dificuldade. Depois eu vou abordar esse conceito em outras aulas com um pouco mais de profundidade. Inclusive, a gente vai resolver exercícios, tá? Mas, basicamente, a velocidade agora, entendeu? O vetor velocidade, ou melhor, a velocidade mesmo, ele passa a ter agora uma nova expressão que a gente vai deduzir depois, que vai ser assim, ó. Componente da velocidade na direção x. Aí vem aqui, ó. du dx. Imagino que vocês estão vendo eu digitar aqui, né? Antes de fazer o upload disso aqui. Tá? Mas, por exemplo, numa direção, apenas numa direção coordenada, só em x, mas isso é válido para as três direções, tá? No sistema cartesiano que eu estou usando aqui, tá? Mas, é... bom, aí vem os outros termos, né? Vêm os outros termos todos, mas você também pode considerar esse termo aqui, ó. Exatamente. Então, pessoal, exatamente. Então, o que acontece, ó? A velocidade agora, ela não é dada mais apenas através desse termo aqui, que é o termo de... de que a gente chama de aceleração local, que é o termo lagrangiano, entendeu? Aceleração agora é dada também por esse outro termo, onde eu tenho aqui a componente da velocidade na direção x, por exemplo, e a variação da velocidade na direção x, com x. Entenderam? Isso aqui é um termo... Se vocês analisarem a homogeneidade dimensional, vocês vão ver que esse termo aqui tem exatamente a mesma dimensão desse termo aqui, que é metro por segundo a quadrado. Então, isso aqui também é aceleração, entendeu? Isso aqui também tem dimensão de metro por segundo a quadrado, entendeu? Só que agora, isso aqui está computando como que o fluido está tendo a sua velocidade modificada no espaço. Entendeu? Então, quando a gente vem aqui na figura, e a gente analisa uma situação em que o fluido está acelerando espacialmente, por causa do bocal, em regime permanente, por que regime permanente? Porque a vazão aqui não varia mais no tempo. A vazão é constante. Velocidade vezes área é constante, entendeu? É uma vazão constante. Então, o que acontece? Só que a velocidade aumenta pela conservação da massa na medida em que ele vai passando pelo bocal. Porque aquela história, a área diminui, a velocidade tem que aumentar para manter a vazão constante. A vazão é velocidade vezes área. Então, o que acontece? Como é que a gente vai computar essa aceleração? Entendeu? Não tem tempo associado aqui, hein? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ver qual é a velocidade, entendeu? do fluido na direção X num ponto dado, por exemplo, um ponto X e vou multiplicar pela derivada dessa velocidade em X nesse ponto dado. Então, a velocidade vezes a variação da velocidade em X, ou seja, velocidade U vezes DU, DX vai me dar uma aceleração que vai ser uma aceleração no espaço. Ou seja, em outras palavras, é uma maneira de você computar como que a velocidade do fluido varia no seu espaço holeriano. Se variou do ponto X1 ao ponto X2 a velocidade, essa velocidade variou no espaço e não no tempo. É um conceito um pouco diferente, entendeu? E mais, se for regime permanente, a velocidade passa a ser só a... Inclusive, eu fiz uma besteira, isso aqui não é velocidade, está errado isso aqui, é a aceleração que é igual a U. Esquece aquela equação lá que estava errada, isso aqui que é certo que eu vou pôr agora, DU, DX, mais, ainda bem que deu tempo de corrigir, DV, PT. Desculpa, pessoal, é a aceleração que eu estava me referindo, não é velocidade, afinal de contas, a variação da velocidade no tempo é a aceleração. Esquece a que eu pus antes. Aí o que acontece? Se for regime permanente, aí a aceleração passa a ser assim, passa a ser apenas o primeiro termo, entendeu? É o DU, DX. Porque aí o que acontece? Como é regime permanente, entendeu? Como é regime permanente, o DV, DT é igual a zero, entendeu? Então note que mesmo em regime permanente, quando não tem variação, por exemplo, da vazão no tempo, como é o caso daquele exemplo que eu estou dando, pode ter aceleração sim, só que ela é aceleração no espaço e dada dessa forma aqui. Então note que agora não é mais uma derivada no tempo que é calculada, que é resolvida, é uma derivada no espaço, DU, DX. Entendeu? E como é que eu calculo essa derivada? Ora, eu vou te dar um campo de velocidades, entendeu? que você vai simplesmente derivar em X, que vai ser função de X também. Entendeu? Voltando à caracterização dos escoamentos, pessoal, a gente tem agora mais outra coisa também, que são os perfis de velocidade. Isso aqui é muito simples. Quando o escoamento for unidimensional, eu não preciso falar campo de velocidades, eu falo perfil. Então, por exemplo, um campo de velocidades unidimensional, ele é um perfil de velocidades. É só jargão técnico, tá? Aí não tem conceito nenhum, é só jargão técnico. Opa. Tá? Quanto ao regime permanente e transitório, eu acho que eu já passei para vocês alguns conceitos, mas vamos esboçar isso um pouco melhor. Aqui no canto superior, o que eu tenho? Por exemplo, à esquerda, eu tenho um escoamento uniforme e regime permanente. Nesse caso, o perfil é uniforme, notem que ele é chapado, retangular, o perfil, é um escoamento invícido, entendeu? Escoamento sem viscosidade e ainda por cima é regime permanente, entendeu? Então note que o perfil continua o mesmo, né? Qualquer posição axial que eu coloque. Esse aqui à direita, ele já é não uniforme, entendeu? Perdão, ele já é não uniforme, entendeu? É um perfil parabólico, não é uniforme, tá? Mas continua sendo em regime permanente, ou seja, nessa posição, se eu verificar o perfil de velocidades, ele sempre vai ter essa parábola. se eu passar para outra posição ajusante, ele sempre vai ter essa parábola nessa posição. Isso não varia no tempo. A variação que ocorre é no espaço. Entre posição 1 e 2, os perfis parabólicos de velocidade variam. Inclusive, isso aí é até uma resposta para uma pergunta que um colega fez agora há pouco. Note que os parábolas são diferentes, só que elas são imutáveis no tempo para cada posição no espaço. Entenderam minha frase? Esse perfil de velocidade parabólicos são imutáveis no tempo para cada posição fixa no espaço. Aqui embaixo já tem uma coisa diferente, que são regimes transitórios, variante, ou seja, tem variações no tempo. Mesmo que seja uniforme, note que a torneira aqui está abrindo, eu estou abrindo a torneira. Durante esse período de abertura da torneira, a vazão está aumentando. Se a vazão está aumentando, a velocidade também. Compara aqui os perfis uniformes. Está vendo que esse aqui é maior? os vetores de velocidade são maiores? Esse é um escoamento uniforme transitório. Já esse aqui, ele é um escoamento transitório não uniforme. Talvez seja o mais complexo desses que a gente analisou nessa transparência. Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Talvez tenha até resolvido algumas questões. O que vocês acham? Essa questão da perda de carga, sim, dependendo da aplicação, o aumento de temperatura pode ser relevante. Para a água, não tem muita relevância quanto às propriedades físicas da água. Porque elas não variam, a viscosidade da água, por exemplo, varia muito pouco com a temperatura. Mas, por exemplo, se eu estiver transportando um óleo, essa perda de carga pode sim acarretar num aumento de temperatura e pode sim acarretar num aquecimento desse óleo, consequentemente numa diminuição significativa de sua viscosidade. Ele pode começar, por exemplo, laminar e terminar turbulento. Entendeu? É uma possibilidade. Para uma vazão constante, hein? Para uma vazão constante, só pela perda de carga. Mas deixa eu te falar um negócio. Na maioria das vezes, essa elevação de temperatura não é significativa, ao ponto de você ter que se preocupar com isso. Na maioria das aplicações de engenharia, eu estou me referindo agora. Espero que eu tenha respondido. Tem uma outra pergunta aqui embaixo. Regime uniforme. A distribuição de velocidades não deveria ser também uma parábola se mede devido à condição de não deslizamento. Então, o que acontece? O escoamento uniforme é um escoamento invícido, é um escoamento sem viscosidade, tá? Como o escoamento é sem viscosidade, a condição de contorno de não deslizamento não é mais válida, tá bom? Ah, mas isso é físico? Depende. Dependendo do tipo de escoamento, por exemplo, se a viscosidade do meu fluido for muito pequena, se eu estiver analisando o escoamento na entrada de um tubo, eu posso simplesmente desconsiderar o perfil parabólico. O perfil vai ser tão próximo de um perfil uniforme que eu praticamente posso considerar como sendo invícido, tá? Essa é uma hipótese simplificadora, tá? Uma hipótese simplificadora. A hipótese de não deslizamento ela é válida, mesmo nessa condição. Só que o que eu estou dizendo é que ela pode ser desprezível, desprezível, entendeu? Em relação a outras características do escoamento mais relevantes para análise, tá? Tá? Viu? Foi o Matheus que perguntou, né? Bom. Continuando. Pessoal, para terminar a aula, essa aula era para ter sido mais curta, tá? Dizem que a gente não pode passar de uma hora, né? Essas aulas EAD, né? Que senão vocês começam a mexer com o YouTube, começam a ver futebol. Ainda bem que futebol está cancelado, né? Se for reprise. Brincadeiras à parte, eu vou tentar dimensionar as aulas para uma hora, tá? Não sei se eu vou conseguir todas as vezes. Mas, para finalizar, eu só queria passar uma rápida introdução a respeito de cinemática. Quanto às linhas de corrente, as linhas de escoamento que a gente pode utilizar para fazer, como traçadores, para a gente, literalmente, levantar os campos de velocidade. Então, você tem, por exemplo, a linha de corrente, tá bom? É uma linha importante, é uma curva que é desenhada, né? Através do fluido, de tal forma que todos os vetores de velocidade são tangentes a ela, entendeu? Ou seja, qualquer partícula sobre uma linha de corrente, entendeu? É tangente, tem velocidade tangente à linha de corrente. E, consequentemente, nenhum fluido pode cruzar a linha de corrente, tá? Isso é por definição. Se eu tenho um campo de velocidade com linhas de corrente, por exemplo, aqui, ó, é importante perceber que o fluido não pode, de forma alguma, atravessar essas linhas de corrente. Essas linhas de corrente, elas se transformam, literalmente, em canais. Entendeu? Dentro dos quais escoa fluido. Entendeu? Já que, por definição, o escoamento é tangente à linha de corrente, entendeu? Qualquer partícula sobre a linha de corrente que tem a velocidade tangente a ela, não há escoamento através delas. Então, elas se tornam, se transformam em canais. Existe um conceito que se chama tubo de corrente, que é utilizado na mecânica dos fluidos para deduzir um monte de outros conceitos, tá? Então, a linha de corrente, pessoal, ela, como vocês podem ver aqui nesse campo, aqui nessa, nesse sistema de coordenadas cartesiano, como que ela pode ser definida? Ora, imagina que eu tenho aqui uma partícula de fluido, né? Tem uma posição dada pelo vetor R. E eu tenho uma certa variação dessa velocidade dessa partícula, tá? Que é dada em um determinado intervalo de tempo dt, tá? Se esse delta t, mas se esse delta t tender a zero, né? Eu passo a ter um dt. Isso significa, então, que se o delta t tender a zero, isso significa que, praticamente, a variação que eu vou ter na posição vai ser, vai estar alinhada, digamos assim, com a variação que eu vou ter na velocidade ou o meu vetor velocidade. Ou seja, eu tenho o vetor velocidade que vai estar na mesma, no mesmo alinhamento, vai estar paralelo ao vetor dr. Isso na linha de corrente, certo? Isso aqui é geometria diferencial. Se isso é verdade, então a linha de corrente pode ser definida por essa equação aqui embaixo, tá? Ou seja, o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor do alinhamento é igual a zero, tá? Por causa dessa questão geométrica que eu estou colocando aqui em cima. Entenderam? E por essa definição de que a velocidade é tangente à linha de corrente. Tá certo, gente? Então, o que acontece? E notem que, analiticamente, isso faz todo sentido, né? Porque se os dois vetores estão alinhados, né? A gente sabe que o produto vetorial é o produto do módulo dos dois vetores vezes o seno do ângulo entre eles, né? Vezes um versor, né? Que a gente obtém ali pela regra da mão direita. Então, o que acontece? Notem que o seno desses dois ângulos vai ser zero. E essa é uma forma analítica de definir o que é linha de corrente. Tá? Uma outra forma de definir linha de corrente é de forma geométrica. Por exemplo, através de semelhança de triângulos. Se eu tenho aqui uma linha de corrente em azul, eu tenho aqui um vetor velocidade tangente a ela. Tangente a ela. Nesse ponto aqui, vermelhinho. Eu posso decompor esse vetor velocidade numa componente V na direção Y e numa componente U na direção X, certo? O vetor deslocamento também, o vetor posição dele aqui, o vetor, digamos, é... deslocamento dele, também eu posso decompor em DX e DY, tá? DX e DY. Ora, U está para... U sobre... Nesse caso, por semelhança de triângulo. U sobre DX seria igual a V sobre DY, entendeu? Que é basicamente o que a gente tem aqui, tá? O que a gente tem aqui. Se você aplicar essa equação aqui, se você aplicar o produto vetorial desses dois vetores, você chega nessa expressão aqui também, tá? Também chega nessa expressão. Tá bom? Alguma dúvida quanto à definição de linha de corrente, pessoal? Não. Como é que um fluido não atravessa a linha de corrente? Ora, pessoal, se por definição se por definição o fluido sempre é tangente à linha de corrente, não pode haver componente normal de velocidade, entendeu? Numa linha de corrente, ou seja, não tem como o fluido atravessar a linha de corrente, entendeu? Por definição, entendeu? Qualquer partícula de fluido sobre a linha de corrente tem sua velocidade tangente a ela, entendeu? Não pode haver componente normal de velocidade numa linha de corrente, só componente tangencial, entendeu? Então, se a gente observar esse desenho, a gente vê aqui uma série de linhas de corrente, entendeu? O escoamento sobre cada uma delas, o vetor velocidade é tangente a ela. Eu não posso ter, por exemplo, dentro da linha de corrente uma partícula que tenha esse movimento assim, entendeu? Não, senhor. Quando ela chega perto da linha de corrente, ela se torna tangente, a velocidade dela se torna tangente a ela, entendeu? Essa é a definição de linha de corrente, entendeu? Ela é definida dessa forma. Espero que tenha ficado mais claro. Essa é a definição de linha de corrente, pessoal, porque você pode definir também outras linhas. Por exemplo, você pode definir uma linha de trajetória, por exemplo, em trajetória, que nada mais é do que seguir uma partícula de fluido de forma lagrangiana no tempo. Simplesmente segui-la no tempo, entendeu? Essa é uma linha de trajetória, por exemplo, a bola que está chutada ali em vários... Você pega uma câmera, você tira várias fotos em diferentes intervalos de tempo, em diferentes instantes de tempo, melhor dizendo, e aí você tem, ligando todas essas bolas, você tem uma linha de trajetória, entendeu? Nessa linha, a velocidade, não necessariamente, do escoamento, tem que ser tangente à linha de trajetória, entendeu? Então, nesse caso, você pode ter escoamento atravessando a linha de trajetória. Entende? O conceito é diferente. Uma linha de emissão é a mesma coisa, linha de emissão é o contrário, você tem uma distribuição espacial de partículas de fluido, e aí você tira uma foto, tá? Como por exemplo, isso daqui. Isso é uma linha de emissão. Se você pega uma fumaça saindo de uma chaminé, tira uma foto, aquela linha formada pela fumaça, entendeu? É uma linha de emissão. Nessa linha, você também pode ter velocidade atravessando a linha de emissão, entendeu? Só que na linha de corrente, não é isso. Na linha de corrente, é diferente. Na linha de corrente, entendeu? Pela própria definição dela, a velocidade tem que ser tangente a ela, entendeu? É por isso que você não pode ter escoamento atravessando uma linha de corrente. Tanto é que se a gente olha esse exemplo aqui, que é um escoamento em torno de um cilindro, a gente percebe o quê? A gente percebe que as linhas de corrente, elas se aproximam ao passar pelo cilindro, tá vendo? Por exemplo, pega essas duas aqui, vamos trazer aqui o escoamento, tá vendo que elas se aproximaram e aí depois se afastaram de novo? Vamos ver se alguém consegue me dizer por que que acontece essa aproximação aqui, ó. Na proximidade do cilindro, por que que as linhas de corrente se aproximam? Alguém poderia dizer aí no chat? O que vocês acham? Antes de responder a sua pergunta, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta antes, em cima da sua pergunta. Vocês viram aquela figura, né? Por que que na proximidade de um cilindro que está imerso no escoamento, as linhas de corrente, segundo aquele campo de velocidade que eu mostrei para vocês, elas se aproximam? Muito bem, pela conservação da vazão. Só que eu prefiro que você fale conservação da massa, viu, Matheus? É mais correto falar conservação da massa, que a vazão só se conserva se o fluido for incompressível, entendeu? Só se o fluido for incompressível. Agora, a massa sempre se conserva, entendeu? A conservação da massa é um princípio fundamental, tá? A conservação da vazão, não, tá? Não está errado o que você falou, porque em um cilindro que é incompressível, a vazão se conserva, tá? Eu tenho certeza que você colocou essa frase, tendo como referência o nosso curso que é de escoamentos incompressíveis. Mas então, é exatamente isso. Como o escoamento, ele, ao passar pelo cilindro imerso, ele acelera, porque ele precisa, digamos, o escoamento tem que dar licença, né, para passar, ele tem que passar pelo cilindro, ele tem que acelerar ele na proximidade para passar, entendeu? Porque a área de sessão transversal é menor para passar, então ele acelera, entendeu? E isso é denotado, claramente, pela aproximação das linhas de corrente, né, nessa região do cilindro, me refiro a essa figura aqui, ó, me refiro a essa figura aqui, ó, isso fica mais claro aqui, talvez, ó, né, o escoamento é lento, amontante, rápido na proximidade do cilindro, e depois fica lento de novo, entendeu? Por quê? Pela conservação da massa, entendeu? O escoamento, ele acelera, ele não pode atravessar a linha de corrente, entendeu? O que a linha de corrente faz? Elas se aproximam, as duas, né, já que o escoamento acelera, para que faça sentido e a continuidade seja preservada, entenderam, gente? É, estou tendo uma certa dificuldade para voltar, tá? Consegui. Consegui. Não, não é para manter a velocidade, viu, Grace? Não existe conservação da velocidade, tá? O que existe é a conservação da massa e, por conseguinte, conservação da vazão. Foi como o Matheus disse, entendeu? Então, é a vazão que se conserva. Vazão é velocidade vezes área. Entendeu? Então, como o escoamento, ele vai ter que passar na proximidade de um cilindro que está, digamos assim, tomando área no seu campo, entendeu? O fluido, ele tem que passar com uma velocidade maior. Entendeu? Porque a vazão amontante tem que ser igual à vazão ajusante do cilindro, entendeu? E a conservação da massa tem que se manter. Então, o que acontece? O escoamento na proximidade do cilindro acelera. E aí, as linhas de corrente denotam isso geometricamente através de sua aproximação. Entenderam? Ela se aproxima. É como se fosse um bocal. Pensa que é um tubo de corrente, entendeu? Ele reduz a seção transversal para que haja uma coerência com a conservação da massa, entendeu? Entendeu? Entendeu, Grace? Não é para manter a velocidade, é para manter a vazão que ela se aproxima. Entende? Exatamente. O espaço diminui e a velocidade aumenta. Tá? Você tem que ter em mente a conservação da massa, que é a velocidade vezes a área. Entendeu? Como o espaço diminui, vamos pensar que esse espaço seja a área. Como a área diminui, a velocidade tem que aumentar para que a vazão permaneça constante. Entendeu, Ivan? Giovanni, exatamente. Exatamente, essa é a resposta correta, ó. Ó, baseia-se na resposta do Giovanni, ó. Pois há diminuição da área e consequente aumento da velocidade. Perfeitamente. Entendeu? A velocidade aumenta. Muito bem. Grace, não tem problema nenhum, viu? Ó, ok. Então, voltando, deixa eu falar mais uma coisa importante, que é outro conceito aqui, ó, que é importante. Tá vendo o escoamento aqui se aproximando do cilindro? Isso aqui é um cilindro imerso, tá, pessoal? É um corte de seção transversal de um cilindro, tá? O cilindro, ele é infinito no sentido normal à projeção, tá? É infinito, tem um vetor saindo aqui da tela do laptop, do celular, tá? E ele é infinito nessa direção, tá? Então, o escoamento, ele vem chegando aqui, olha, o que acontece aqui nesse ponto? Nesse ponto, pessoal, note que a linha de corrente, ela morre aqui, ó. Esse é o que a gente chama de ponto de estagnação. É o ponto onde o escoamento tem velocidade zero e tem uma outra informação importante. É o ponto também onde o escoamento tem a pressão máxima, tá? A gente vai começar a falar da equação de Bernoulli na próxima aula, quinta-feira, aí isso vai ficar bem mais claro, tá? Então, por enquanto, entendo que é um ponto de velocidade zero e ocorre aqui também, tá? No ponto diametralmente oposto. Analisando esse ponto agora em detalhes, né, maximizando essa região de estagnação, a gente tem mais ou menos isso, ó. O escoamento, ele começa a divergir desse ponto, entendeu? E a linha de corrente morre aqui, onde a velocidade é zero. Pessoal, ficou claro qual que é o conceito de ponto de estagnação? Ele vai ser muito importante depois pra gente analisar a equação de Bernoulli, tá? Tá bom, gente? Então, por enquanto, entendam que ponto de estagnação é o ponto no seu campo aleriano de escoamento, onde a velocidade é zero. Entenderam, gente? Muito bem. Antes de terminar, eu queria chamar a atenção pra um negócio, tá? Tem um exercício aqui de linha de corrente, tá? E o exemplo dois. Eu ia passar um vídeo, tá? Eu tentei passar pra pós e não deu certo. Eu vou tentar passar pra vocês, tá? De qualquer forma, eu pretendo colocar esse vídeo também no YouTube ou na... no Moodle, tá? Provavelmente eu vou colocar isso no Moodle quando a aula tiver material no Moodle. Por enquanto não tem, mas eu pretendo colocar, tá? Lá não é disciplinas lá, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, esse exercício é basicamente um exercício onde você é dado um campo de velocidades que tá aqui, coordenadas cartesianas, é um campo de velocidades bidimensional, depende de x e de y e também transitório, o tempo aqui, ó. Só que em 4 segundos, ou seja, transformando isso aqui agora em t igual a 4, né? Encontra linha de corrente passando por esse ponto, x igual a 2, y igual a menos 1, e o vetor unitário normal é linha de corrente nesse mesmo ponto, tá? O que que acontece? Pra resolver esse exercício, ele não é exercício, é uma... é um exemplo, né? Que eu resolvo em sala. Eu tenho isso daqui, entendeu? Eu vou usar você de cobaia de novo, tá? Eu quero ver se vocês conseguem ver isso em casa, tá? Aí você tem a solução do exercício, né? Pra achar essa linha de corrente. Vocês estão usando ali a definição de linha de corrente, que é o produto vetorial do vetor velocidade pelo vetor deslocamento, que é igual a zero, tá? O vetor velocidade é dado no enunciado, 2x versor i menos 4y versor j, aplicando aí o produto vetorial, que vocês já sabem fazer isso, os cursos de matemática de vocês, né? Vocês chegam aí na... numa nova expressão, né? que está sendo, no caso, escrita nesse momento, né? Não se preocupe com a dimensão no momento, tá? Uma coisa curiosa aí é você perceber, né? Não sei se vocês vão conseguir perceber agora, mas depois em casa vocês pensem um pouco melhor, é vocês perceberem que aquela definição geométrica de linha de corrente, né? dx sobre u igual a dy sobre v, né? Aparece aí nesse momento, tá? Lembre-se que lá no enunciado vocês têm a componente da velocidade na direção x e a componente da velocidade na direção y, lá no campo de velocidade, tá? Bom, agora é só resolver isso, né? Você integra ambos os lados, é só resolver essa equação diferencial, né? Aí, para isso, a gente utiliza aí os conceitos de... A gente primeiro faz a... a integração, né? Da expressão. E depois a gente usa algumas propriedades de logaritmo para chegar nessa solução, tá? x ao quadrado vezes y que é igual a uma constante c. Como avaliar a constante? Muito fácil. Você pega no ponto x igual a 2 e y igual a menos 1, né? Para tempo t igual a 4 segundos, você chega que o valor da constante c é menos 4. De modo que a equação da linha de corrente para o tempo t igual a 4 segundos, né? Passa a ser o resultado dado que o Pedro que está escrevendo aí, viu, gente? Esse ventinho aí, inclusive, é defeito especial, tá? Desculpa aí. Aí você tem aí a solução, tá? Deixa eu voltar aqui. Você tem a solução para a linha de corrente, tá? Você tem aí x ao quadrado vezes y que é igual a menos 4, tá bom? Se vocês pegarem se vocês pegarem essa solução e plotarem no seu software de preferência, tá? Vocês vão ver isso daqui como resposta, tá? Essa é a linha de corrente y igual a menos 4 sobre x ao quadrado, tá? Essa aqui é a resposta. Para o tempo t igual a 4 segundos, tá bom? No ponto x igual a 2, y menos 1, a gente se encontra nessa posição, tá? A parte B do exercício, essa é a resposta, vocês podem ver depois no vídeo em casa como é que se resolve, tá bom, gente? Agora é a hora de vocês me darem um feedback porque o pessoal da pós não conseguiu enxergar o vídeo, tá? Eu quero saber de vocês se vocês conseguiram ver, se deu certo, entendeu? Se foi uma droga, como é que foi isso? Por favor. Ah, deu certo, é? Poxa, que estranho. Uau, agora vocês me surpreenderam porque eu achei que não fosse dar para ver, mas não se preocupe que eu vou colocar o vídeo de qualquer forma, eu vou colocar no YouTube, tá? Tá bom? Vocês podem ver direitinho. Eu vou tentar fazer dessa forma com vocês. Quando eu tiver uma coisa para fazer no quadro, eu vou tentar apresentar dessa forma aí, tá? Tá bom? Agradecimentos ao Pedro aí pelo trabalho, tá? nosso bolsista pai e o monitor de vocês, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para passar por hoje, tá bom? Em breve vocês vão receber links para essa aula e também para a aula, para o desenvolvimento do exercício que o Pedro fez e também informações quanto ao teste, tá? O primeiro teste, valendo nota, vocês vão receber por e-mail, tá? Enquanto eu não coloco as coisas no mudo, tá bom? É isso, tá? Espero que vocês tenham curtido, acho que foi um pouco longa demais, vou tentar ser um pouco menos longo na próxima... É isso aí, Grace, não esquece de colocar presente que essa presença de vocês está valendo, está valendo para a pró-reitoria de graduação, tá? Uma presença oficial isso aí, tá bom? Que eu recebo um relatório disso depois da Google, tá bom? Então é isso, pessoal. Um prazer receber vocês aí. Foi quase todo mundo presente, são 68 matriculados, a gente chegou a ter 65 alunos, tá? É, o pessoal que chegou por último não esquece de colocar presente, viu? Nós vamos ficar com falta, tá bom? Matéria da aula passada, é... Peraí. Quem que está perguntando isso? O Murilo? Então, se for rapidinho, Murilo, vamos lá. O que você está com dúvida da aula passada? A aula passada foi hidrostática, né? Não. Sim, o ponto de estagnação é o ponto de maior pressão naquele escoamento que você viu, tá? Isso vai ser importante depois pra gente resolver problemas usando a equação de Bernoulli, tá bom? Viu, Guilherme? Sim, o ponto de estagnação também é o ponto de maior pressão, tá? Murilo, essa questão do exercício 2, tá? Da lista, depois a gente, for o caso, a gente conversa entre nós, tá? Porque eu teria que correr atrás agora do exercício, eu não estou sem esse material agora, tá bom? Eu estou precisando terminar a aula, tá? A gente vê isso depois, tá? Mas lembre-se, você também pode se comunicar com o Pedro, tá bom? O Pedro está aí pra isso também, tá? Tá bom? Se não me engano, no exercício 2, pra fazer igualdade de momentos, né, você tem que considerar, sim, o ponto de, né, o que a gente chama de ponto de pressão, né, que seria o 7,071, tá? Mas eu não me lembro agora exatamente do exercício, tá bom? Eu não me preparei pra essa aula agora, tá bom? Depois a gente vê isso individualmente, tá bom, Murilo? Sim, por enquanto, me manda por e-mail, logo, logo eu vou habilitar o Moodle pra gente fazer isso, tá? Mas eu tenho que ainda ver direitinho como é que eu vou fazer isso, tá? Porque todo meu material tá no site, eu tenho muito material lá pra passar, tá? Então eu pretendo fazer isso e começar a usar o Moodle gradativamente, tá? Por enquanto, o importante é a gente ter nossas aulas, vocês me entregarem os testes que valem nota, né? Logo, logo eu vou passar, isso é o mais importante. Não sei se a gente estar na presença de vocês pra mostrar que vocês estão participando, tá? E depois, avaliações, material no Moodle, a gente vai vendo aos poucos. Por enquanto, eu vou estar usando minha página do YouTube, meu canal do YouTube pra colocar todo esse material. Depois eu vou, palotinamente, colocando isso no Moodle, tá bom? Mas, por enquanto, não. Por enquanto, vocês vão usando os links que eu vou passar pra vocês, tá? Até mais, então, pessoal. Até a próxima. A gente se encontra, então, agora na quinta-feira, às 8 e 10 da manhã, tá? Eu passo o link pra vocês depois da nossa reunião, tá bom? Até mais. tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Alguém aí da sala pode me adicionar no grupo de WhatsApp da sala? Eu passei meu número no chat. Alô, oi. Oi. Ah, você mandou no chat já? Eu posso mandar aqui agora, vou mandar agora. Beleza. Não, você mandou aqui, eu achei aqui já. Ah tá, ok. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.